O destructuring é a prática de separar as propriedades de um objeto em variáveis separadas, bem como conceder novos nomes a elas, permitindo assim o uso de apenas uma parte dos objetos. Essa sintaxe foi introduzida em 2015 no ES6, embora já esteja disponível em outras linguagens de programação há tempos. E é uma sintaxe extremamente utilizada para importar módulos, usar hooks no React, lidar com grandes objetos, entre outras coisas. É um dos pilares do JavaScript moderno. Começaremos pelo uso mais básico, destructuring de listas. Nós usamos colchetes e desestruturamos a lista sequencialmente, com uma primeira variável se referindo ao primeiro elemento, e assim sucessivamente. Essa sintaxe é usada em hooks, como o useState no React, ou a trabalhar com coordenadas e vetores, para separar os componentes de um vetor em variáveis individuais. Agora, o destructuring de objetos. Nós usamos a sintaxe de chaves, e podemos selecionar as propriedades que queremos extrair do objeto individualmente. Nós podemos até mesmo conceder um novo nome a elas, com o uso de dois pontos, caso haja algum conflito com uma variável já existente no escopo global, no momento da extração. Essa sintaxe é comumente utilizada para importar funções e objetos específicos de módulos em JavaScript, seja utilizando ESM ou CommonJS. Veja o código ao ser executado. Aqui, coletamos os três primeiros elementos do array, e aqui, renomeamos uma propriedade e extraímos a outra. E depois imprimimos ambas, utilizando o console.log. Outro uso do destructuring que você pode encontrar é ao declarar funções, onde utilizamos a sintaxe para extrair propriedades dos parâmetros. Isso é possível tanto em funções normais, quanto em funções de flecha, ou arrow functions. E você pode fazer isso tanto com arrays, quanto com objetos. Este conceito é extremamente utilizado com React, no uso das props, por exemplo. Bom, por hoje isso é tudo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Se restou alguma dúvida, deixa um comentário que eu irei responder. Até logo!